Fala pessoal, hoje vamos abordar aqui um pouquinho sobre o streaming pago da Paramount, que é o Paramount Plus, que dentre todos os serviços de streaming, é um serviço que tem um preço razoável, se a gente for comparar com Netflix, Max. E eu falo streaming pago da Paramount, que é a mesma empresa que gere, que é a dona, por exemplo, da Pluto TV. Serviço Fast, que faz bastante conteúdo no Brasil e em outros lugares do mundo também. A Paramount também tem o seu streaming pago, tem algumas opções aqui. Vamos dar uma olhadinha hoje aqui, então faz tempo que a gente não faz um tour para dar uma olhada aqui, como está o serviço, como está a interface. Eu estou utilizando aqui o app da Smart TV Samsung, no sistema Tizen. Se você pega a versão da web, tem algumas diferenças aqui, distribuições, principalmente de interface, distribuições dos menus. Então hoje vamos dar uma olhadinha aqui no serviço da Paramount, pedindo rapidinho sempre aquela força, aquele like que no vídeo nos ajuda sempre a continuar trazendo novas avaliações e conteúdos aqui no canal. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aí no canal. Vamos lá então. Primeiramente, vamos analisar os planos. Paramount Plus agora tem três planos, três opções de assinatura. No passado a gente tinha apenas uma e dependendo aqui de qual plano você escolha, é claro que algumas coisas vão mudar, como qualidade de imagem, número de telas simultâneas. E a Paramount Plus oferece um plano chamado de básico, que é apenas para dispositivos móveis, como celular e tablets. Você tem acesso a todo o conteúdo, só que você poderá assistir apenas uma tela por vez, um celular ou um tablet por vez. A qualidade será em Full HD e ainda você tem a opção de fazer download de conteúdo para assistir offline. O plano básico, como a gente vê aqui, custa R$14,90, arredondando R$15, nós temos também o plano chamado de padrão, custando R$19,90. O que muda em relação ao plano anterior é que você tem duas telas simultâneas e não necessariamente precisa ser dispositivos móveis, como celular e tablet. Você pode logar em qualquer plataforma que tenha o app, como Smart TV, computadores, enfim. E aqui em vez de uma tela simultânea, a gente tem dois dispositivos ao mesmo tempo, então, custando o plano padrão, qualidade Full HD, R$19,90. E o plano mais completo da Paramount é chamado de Premium e custa R$34,90. Comparado com outros planos premiums de outros serviços, como Max, Disney, é um preço bem abaixo, R$34,90. E aqui você tem a qualidade máxima, é 4K, também HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. E também de duas telas você salta para quatro telas ao mesmo tempo, quatro dispositivos, o que pode ser uma coisa bem legal para quem divide a assinatura. Por enquanto a Paramount não copiou a Netflix, estão banindo o compartilhamento de senha para residências diferentes, a Netflix já está fazendo isso, a Disney prometeu que também vai fazer isso. Então, esses são os planos, esses são os valores da assinatura do Paramount+. Dando uma olhadinha rápida aqui na interface, quando você abre o app, pelo menos aqui no sistema da Samsung, no sistema Tizen, ele abre dessa maneira, já mostrando um banner de fundo aqui, fazendo propaganda para conteúdo da MTV. É um banner rotativo, então, que fica passando aqui algumas coisas do catálogo. E aqui na parte do menu, a gente tem início, você pode também navegar por séries, e aqui você pode, por exemplo, navegar por marcas, os estúdios e os conteúdos. Tem aqui no Paramount+, temos aqui no menu também, uma categoria esportes, que te leva para essa página aqui. Lembrando que um grande diferencial atualmente do Paramount+, muita gente assina o serviço devido aos conteúdos esportivos. Aqui está passando Libertadores da América e também Copa Sul-Americana. Então, para quem gosta de esportes, curte aí Libertadores e Sul-Americana, você tem muitos eventos esportivos, jogos aqui passando em tempo real e jogos exclusivos, que você só vai encontrar aqui dentro da plataforma. E ainda você tem a opção de criar uma lista, tem uma guia aqui chamada Minha Lista, e todos os filmes e séries que você selecionar para salvar irão aparecer nesse ambiente aqui. Então, esse basicamente é o menu aqui no sistema Tizen, ainda tem aqui configurações, e aqui são informações da sua conta relativo a controle dos pais, atendimento também, opções de legenda e áudio. Falando um pouquinho em relação ao catálogo, claro que a gente sabe que o Paramount+, não tem um grande e extenso catálogo, comparado com outros serviços, por exemplo, mas tem muitos conteúdos aqui de alguns estúdios. Entre eles, claro, as produções originais e exclusivas da Paramount, também Showtime, Comedy Central, MTV, tem muito conteúdo da MTV, né? Conteúdos da Nickelodeon, Nick Jr. e também Smithsonian. E aqui, claro, há muitos conteúdos exclusivos do Estúdio Paramount, como por exemplo aqui a série South Park, também um grande sucesso aí para quem gosta do gênero, né? A série Halo, entre várias outras produções exclusivas aqui do Estúdio Paramount. Falando em relação à quantidade aqui de produções do catálogo, segundo o site Just Watch, que é um site especializado em fazer contagem, né? Dos conteúdos dos streamings, que o Paramount+, tem cerca de 464 produções, né? Entre filmes e séries. Enfim, não tem uma grande variedade, né? Como você encontra em outros serviços, mas para quem é fã de alguma produção específica, né? E original aqui, desses estúdios que estão aqui no Paramount+, pode ser legal que a Paramount+, tenha uma grande procura devido a Libertadores da América e a Sul-Americana, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, né? O futebol é o esporte mais popular, então muita gente aí vai assinar o Paramount, né? Para acompanhar aí o seu time na Libertadores ou na Sul-Americana. Então, esse foi um pouquinho do Paramount+, uma opção que a gente tem no mercado, né? E tem o seu plano premium custando em torno de R$35,00. E é assim que está o serviço Paramount+, agora em 2024. Esses valores, né? Por enquanto, pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo. Fico por aqui hoje, então. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.